O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre o tema hemodinâmica. Para quem está em casa que de repente nunca ouviu falar ou já ouviu falar essa palavra, isso se trata de uma linha relacionada ao coração, que você já pôde ouvir um pouquinho que o setor, que é o Hospital Sossimédia, agora abriu uma ala relacionada à hemodinâmica com o aparelho de última geração. E como eu encerrei o primeiro bloco falando, é muito bom a gente saber que investimentos estão sendo feitos aqui em Tubarão, tentando ajudar e auxiliar para que você que está em casa não precise sair do seu conforto, da sua cidade, para buscar qualidade. Investimentos estão sendo feitos na nossa cidade para que a gente não precise sair. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um dos nossos consultores aqui do programa, doutor Mário Caporal. Hoje eu vou falar um pouquinho também sobre Ascaris, porque a parasitose intestinal é na realidade ainda uma enfermidade do intestino que ocorre com relativa frequência. E o Ascaris, que é conhecido como lombriga, que no tempo passado prejudicou muito nossas crianças, até adultos, com alta infestação, um fator obstrutivo do intestino, muitas vezes levando até a morte por centenas, dezenas, dezenas de Ascaris dentro do intestino, causando obstrução. O Ascaris é um verme cilíndrico, comprido, e que ele muitas vezes causa, na criança principalmente, muito distúrbio, além de dor abdominal, diarreia, desconforto abdominal. E esses, o Ascaris, muitas vezes elimina os seus ovos através das fezes, que ficam no meio ambiente por muito tempo, porque eles são bem protegidos na água, nas verduras, e quando a pessoa ingere isto, ele desenvolve essas larvas dentro do intestino, porque esses ovos se rompem e saem as larvas. E não tem como não falar em saúde, sem lembrar que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem há mais de 30 anos. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Então, para você que ligou a TV agora, eu estou recebendo o Dr. José Francisco Pits, que é o diretor executivo da sua CIMED, e o Dr. Leonardo Sinotti, que é o médico hemodinamicista, que vai cuidar dessa parte desse setor que foi inaugurado recentemente. Então, Dr. José, em relação aos setores hoje, como que está essa questão da humanização no hospital sua CIMED, os outros setores, porque às vezes não é só inaugurou um novo setor, porém tem outros setores que vão colaborar com essa questão da hemodinâmica. A UTI, querendo ou não, é um setor que faz parceria, os setores clínicos. Tem algum setor que já é um setor clínico cardiológico dentro do hospital, que já é separado para esses pacientes da cardiologia? Como que funciona? Nós temos dentro da UTI, três leitos específicos para apoio para essa área da cirurgia cardíaca, ou no caso, se tiver algum procedimento na hemodinâmica. Mas, em termos gerais, o hospital hoje, eu queria dizer o seguinte, está muito bem estruturado, para lembrar um pouquinho também da sociedade em si, é uma sociedade anônima, formada por médicos, hoje nós temos 80 e poucos sócios, então há uma preocupação muito grande, isso nos favorece muito no oferecer o que tem de melhor. E, em termos gerais, assim, somos um serviço bastante completo, existe uma preocupação muito grande na área da assistência e segurança ao paciente, onde estamos desenvolvendo um trabalho efetivo para nos acreditarmos, que na área de saúde se chama acreditação, na área de empresas se trata do programa de ISO, né? E estamos bem avançados e acreditamos que talvez esse ano ainda sejamos um hospital acreditado que poucos aqui em Santa Catarina têm esse título. Doutor Leonardo, em relação aos procedimentos, a gente falou de uma forma geral, os procedimentos que existem, mas e o tão temido cateterismo, né? Para quem está em casa e, de repente, tem uma indicação, às vezes alguém da família foi indicado a fazer, e por que é tão temido esse exame, né? Se o doutor puder explicar um pouquinho a respeito dele. Exatamente. Bom, a maioria dos pacientes chega não conhecendo o exame, acaba sendo encaminhado por algum exame não invasivo que deu alterado e que sugeriu que alguma artéria do coração está com algum problema, né? Algum entupimento, algum estreitamento, e aí a gente precisa enxergar isso. E a única forma de enxergar isso é através do cateterismo. Daí o nome vem pelo cateter, que a gente usa para chegar lá na artéria do coração, injetar o contraste e enxergar o que está acontecendo. Esse cateter, ele chega no coração através de uma punção, um buraquinho que se faz na artéria, ou uma artéria do braço, ou uma artéria da virilha, e a gente consegue, com o cateter, que é um caninho que chega lá no coração e injeta o contraste, e através da máquina a gente consegue enxergar as artérias do coração e a estrutura do coração. É um exame minimamente invasivo. Depois de terminado o exame, é feito um curativo onde se fez, não tem abertura cirúrgica, não tem nada. É um curativo que se faz no local onde se fez a punção, onde se fez o buraquinho da artéria, e o paciente, se fez pela artéria do braço, ele pode sentar, já comer, e três horas depois está indo embora para casa. Se é feito pela virilha, seis horas depois ele está indo embora para casa. Então é um exame invasivo, mas minimamente invasivo. E vai ponto onde foi feito esse? Não, não. É um curativo simples, compressivo, só para cicatrizar e parar qualquer sangramento que possa ter. E três horas depois no braço, seis horas depois na perna, ele está indo embora para casa, o paciente. E qual mais procedimento que o doutor percebe, assim, que as pessoas chegam para fazer e têm um certo receio por ser dentro da hemodinâmica? Os procedimentos terapêuticos, daí as angioplastias, que quando já se tem o diagnóstico de algum estreitamento das artérias que a gente vai ter que tratar, os pacientes também chegam assustados. Ah, vou abrir o peito, vou fazer uma cirurgia. Não, a forma de chegar lá e de tratar é a mesma. É uma punção, é um buraquinho na artéria que se faz. A recuperação é um pouquinho mais demorada, pelo procedimento ser um pouquinho mais complexo. Mas para o paciente, a recuperação é a mesma. Ele tem um curativo no braço, um curativo na perna, e seis horas depois, ou três horas depois, ele já vai poder se movimentar, já vai poder comer, já vai poder... Enfim, a ideia da cardiologia intervencionista é ser minimamente invasiva, é ter o mínimo de invasão ao paciente, mesmo para procedimentos complexos, a invasão ser mínima. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas nós já voltamos falando mais sobre hemodinâmica. Não saia daí! Música 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 Música